E aí, galera! Eu tenho que começar de um jeito diferente isso, né? Tô aqui na casa de mamãe, tô indo embora, tive que vir aqui pra subir os vídeos das semanas. Hoje eu vou preparar o dia do voluntário lá, com o pessoal que trabalha com o papai. Onde o pai trabalha, eles fazem um dia do ano que é o dia do voluntário, que é pra ajudar uma instituição. Daí, eles tão fazendo o almoço já, já durante um tempo. Eles tão fazendo o almoço durante um tempo, e eu vou ir lá ajudar a arrumar, organizar, colocar cadeira, mesa, essas coisas. Quem quiser ir ajudar também, é um risoto bem gostoso, muito bom, fica servido no sábado o dia inteiro. É ali na igreja, na Avenida Iguaçu, esqueci o nome da igreja. Mas daqui a pouco eu já volto com as informações do ticket. Gente, é 25 pilas, você come risoto à vontade, até dizer chega, saindo risoto pela orelha. Saindo risoto pela orelha. E você pode levar pra casa, se você quiser, assim. Tipo, você pode chegar lá e falar, ah, não quero comer aqui. Aí você vai lá, faz uma malmita, leva pra casa, pra poder ajudar quem precisa. Esse ano é um orfanato de volta, não lembro o nome do orfanato. Mas é isso aí, agora eu vou pra lá tarde, que eu vou lá ajudar, vou levar meu filho pra escola, que é obrigações do pai. Tava aqui, eu vou esperar um pouco, porque treinando pra caramba, não dá pra gravar. Então, é, obrigações de pai, eu vou lá ajudar hoje. É isso aí. Eu tô aqui na casa da mãe, porque tô sem internet em casa e ela, tô subindo os vídeos aqui, por enquanto. Eu vou editar mais uns hoje, pra tentar ver se eu solto hoje ainda, do queimando filme. Mas acho difícil. E de fazer esse aqui hoje ainda à noite, pra ver, pra deixar aí feliz pra vocês. Tá daqui a pouco. E aí povo, tô morrendo aqui já, tô fazendo força. É que eu tô me filmando, gente. Todo mundo olha pra mim quando eu ligar a câmera, é bem legal. Tamo arrumando as mesas e cadeiras pro dia do voluntário, que vai ser um almoço mal da hora. Você que não comprou o convite, se ferrou, porque não tem mais. Isso aí, ó. Tá vendo isso aqui? Vai ficar tudo cheio de cadeira e mesa. Não sei quem que eu posso filmar, quem que eu não posso filmar. Tá depois, povo. Boa tarde, vocês que estão acompanhando o Fred e Bola na maratona aqui do dia do voluntário. Já fizemos toda a parte de decoração, mesas arrumadas. Agora estamos fazendo a parte, pessoal, que não pode aparecer, a parte de bexigas. Já temos uma tripa de bexigas aqui. E o Fred e Bola, por coincidência, de amarelo, enchendo a bexiga amarela. Ele não escondeu nada aqui. Aqui é dele mesmo. Não é bexiga. E estamos aí na correria. Ó, dá pra fazer um balão. Enquanto tempo eu vou desmaiar. Apagou aqui. E aí, galera. Estamos no Shopping Bariguí agora. Fala aí. Oi, gente. Tá aqui com o meu brinco de novo. Ele ganhou o Lanterna Azul. Obrigado. Você me deixou azul no vídeo. Então, só pra finalizar o dele vlog de hoje, a gente tá com o bariguinho. A gente vai ao jantar. Adivinha onde? O Burger King. É, a gente é coisa de gordo, né? É, mesmo. Muito mesmo. Aí eu vou pro jantar, vou pra casa, vou editar. Beijinho no coração de vocês. Morro de inveja. Tem um pão preto aqui que é mó da hora. O que você quer dizer? Eu vou comer o pão preto. Ó, tem aranha. Que legal, cara. Mó da hora. Gente, tchau. Que legal é só, mas tem aranha também. Tem aranha. Tchau. Tchau, tchau.